Olá, seja muito bem-vindo ao canal Labecom. E esse vídeo é pra você que está na dúvida qual orçamento usar para iniciar as suas campanhas de Facebook para teste de produtos em lojas dropshipping, tá? Muito importante frisar que essa sugestão de orçamento é pra lojas de dropshipping, beleza? Então fica comigo nesse vídeo, que eu vou te dar um passo a passo bem completinho aqui pra você começar do jeito certo. Um pouquinho aí nos seus testes de produtos. Bom, antes da gente começar, eu quero te pedir pra curtir o canal aqui da Labecom e seguir eu e o Wesley no Instagram. Gente, dá um joinha aqui nesse vídeo, ajuda a gente a crescer, a ter mais engajamento e poder continuar trazendo conteúdo de qualidade pra vocês, beleza? Então tá. Gente, antes de falar de orçamento, antes de falar de teste de produtos, uma coisa que eu gosto de frisar sempre, tá? Tem três pilares, tá? Que a gente traz aqui na Labecom pra você ter sucesso com campanhas de Facebook. Sem isso, não adianta usar o orçamento correto, não adianta a estratégia mirabolante do fulano, ciclano, XPTO, que não vai funcionar. Por quê? Porque esses três pilares, eles são 100 vezes mais importantes que qualquer estratégia de Facebook. Quando esses três pilares estão corretos, estão bem feitos, mesmo errando, você vai acertar com os anúncios de Facebook, no caso de dropshipping, ok? Eu estou falando aqui teste de produtos de dropshipping. Então, bora lá. Quais que são esses três passos, né? Eu não posso falar de orçamento sem falar nisso. Um, produto. Tem vários vídeos aqui no canal, tá? De mineração, ideias de produto que o Wesley traz sempre pra vocês. É extremamente importante ter um produto que vende, tá? Lá no treinamento Labecom, que eu criei há anos atrás, eu falava 80% produto, 20% campanha. Isso não mudou e jamais mudará. Produto ruim não vende ou vende por um curto período de tempo, tá? Não adianta ter o melhor marketing se as pessoas não querem comprar o produto. Segundo, landing page, página de produto. Página de produto mal feita. Você entra numa loja e o vendedor é ruim. Isso que é o papel da página de produto na tua loja virtual. Ela é o vendedor da tua loja. Então, isso tem que estar bem feito também. Vários vídeos aqui. E o Wesley, na semana do e-commerce, ele ensina o passo a passo pra você ter uma página de produto de alta conversão. Não sei qual vai ser a próxima data, mas com certeza aqui embaixo desse vídeo tem um link pra você entrar na lista de espera da próxima turma da semana do e-commerce e aprender tudo isso gratuitamente. Terceiro, anúncio que converte. Você tem que mostrar a dor do seu cliente, mostrar o problema do seu cliente no anúncio, agitar essa dor, deixar ele mais pii com esse problema e aí vender a solução, tá? Esse é o trabalho do seu anúncio, ok? Pra você ter sucesso. Com esses três pilares bem feitos, bem organizados, você está pronto pra definir orçamento pro seu teste de produto. Então, bora lá pro computador? Então, pessoal, quando eu vou definir o teste de produto das minhas campanhas, eu trabalho com essa calculadora de orçamento que vocês estão vendo aí na telinha, tá? Então, eu tenho uma calculadora pra produtos de até 150 reais e uma calculadora de produtos entre 150 e 300 reais, que é o que custa a maioria dos produtos, tá? No dropshipping. Beleza? Aqui, gente, eu trabalho com o valor do produto na loja. Então, aqui vamos fazer um exemplo de um produto que custa 120 reais. Então, normalmente, um teste pra mim desse produto de 120 reais é três vezes o valor desse produto. Então, se fosse 100 reais, tá? Seria aqui 300 reais, beleza? Então, vamos trabalhar com um produto de 100 reais. O meu valor de teste é 300 reais. Eu vou testar seis dias, tá? De orçamento. E o meu orçamento diário pra essas campanhas vão ser 50 reais. Eu vou testar três públicos, tá? Com três tipos de interesses diferentes. Importante, pessoal, o público tem que ter no mínimo um milhão e meio, tá? De pessoas. Então, na hora de escolher a segmentação, tá? Adiciona mais interesses pra você ter aí públicos grandes. Dentro de cada um desses conjuntos de anúncio, eu vou colocar 15 reais. E muito importante, tá? Muito importante. Antes de tudo, tá? Eu vou criar uma campanha de engajamento para esse mesmo anúncio que eu estou usando aqui dentro das campanhas de conversão. Porque isso vai baixar o meu CPM, já que eu vou ter curtidas, comentários, etc. na minha campanha, tá? Então, eu vou ter aí três conjuntos de anúncio de 15 reais cada um, beleza? E vou rodá-los por até seis dias. Por que que eu falo até, pessoal? À medida que eu for analisando o meu CTR, o meu CPC, ok? E vendas ou adicionar ao carrinho, tá? Eu já vou matando esses conjuntos de anúncio e testando outros públicos. Então, eu não espero até esses seis dias, tá? Pra matar um conjunto de anúncio. Se o meu CPC tá mais de dois reais, se o meu CTR tá menos de 0,8, tá? E eu não gastei 15 reais e não tive nenhum adicionário ao carrinho num produto de 100 reais, já são motivos pra mim pra matar esse conjunto de anúncio. E aí, eu testo um outro público dentro desse orçamento, tá? Então, quando eu tenho um valor de teste de 300 reais, eu já vou estar esperando aí a pelo menos umas duas vendas desse produto, beleza? Isso é uma coisa que eu trabalho pra eu decidir se eu vou continuar ou não. Uma outra opção também que eu trago pra vocês é diminuir um pouquinho o valor na conversão, tá? E aí, você vai colocar engajamento e video view também, tá? Pra testar o engajamento do seu produto como um todo, tá? Eu gosto de usar mais essa opção, tá? Ou simplesmente, ao invés de engajamento aqui, só video view. Para produtos, pessoal, de mais de 150 reais, tá? Eu uso uma outra regrinha. Eu multiplico o valor do produto por dois, beleza? Não muito mais que isso, tá? Porque senão, fica um valor de teste muito alto. Também divido o valor desse orçamento por seis, tá? E aí, eu tenho um orçamento diário aqui que ficou no caso de 83,33. Claro, gente, muito importante que vocês entendam, tá? Quanto mais alto o valor do produto, maior o valor de teste que você precisa. Um produto de 250 reais, ele requer mais orçamento das pessoas pra comprar. Então, é natural que a venda demore mais um pouco quanto mais caro o produto, tá? Isso, às vezes, não é 100% preto no branco, né? Tem produtos de 280 reais que saem vendendo um atrás do outro. Mas, de uma forma geral, sim, você precisa de um valor maior pra teste em produtos mais caro. Por isso, eu criei essa segunda regrinha, tá? Então, aqui, num valor de 250 reais de produto na loja, você teria uns 500 reais de teste, ok? Com orçamento, né, esse valor aqui, diário. Então, três conjuntos de anúncios de 25 reais. Engajamento, esse valor pro dia. E a mesma coisa, né, video view ou engajamento. Ou você poderia trabalhar com o video view aqui. Da mesma forma, pessoal, eu sempre procuro, tá? Um CPC abaixo de 2 reais, um CTR, tá? Na verdade, eu, pessoalmente, procuro CTRs de mais de 1.2. Mas, eu costumo parar, assim, de primeira, quando o CTR tá menos de 0.8 numa campanha que iniciou. Gente, uma máxima do Facebook. O conjunto de anúncio que começa ruim, muito provavelmente, não vai mudar do nada. Então, uma das táticas que eu costumo usar e que eu acho muito importante é você matar rápido o que não está funcionando, tá? Isso vai fazer muita diferença pro seu negócio e pra você, né, testar os seus produtos da forma correta. Bom, essa é uma tática simples, tá? Que a gente usa como estratégia aqui na Labecom pra definir os orçamentos de teste de produtos de dropshipping, tá? Principalmente internacional, pessoal. Quando a gente tá definindo orçamentos de marca, é um trabalho mais de longo prazo. A gente não vai matar aquele produto se ele não vender, porque a gente tá construindo um público, uma marca. Então, a estratégia de orçamento é um pouco diferente. Uma estratégia que eu posso trazer, tá? Num próximo vídeo aqui pra vocês. Se você deixar no comentário que você gostaria desse vídeo. Bom, gostou da estratégia? Você tá fazendo teste de produtos mais ou menos desse jeito? Ou um pouquinho diferente? Me conta nos comentários que eu quero saber. Pessoal, um forte abraço. Não deixa de curtir esse vídeo se você gostou. E seguir o canal Labecom pra você ter muito mais conteúdos como esse. E aí E aí E aí E eu vou começar Eu vou começar